olá senhor Fala galera viemos conhecer hoje uma trilhazinha que é do Black Bear então nesse lugar aqui, a partir desse momento já pode aparecer qualquer urso wild né, são selvagens então é por nossa conta e risco tem jacaré também mas assim, não é tão comum também então por isso que a gente veio mostrar um pouco pra vocês a gente estaciona ali ó estaciona ali atrás acabou de estacionar e aí tá conhecendo aqui ó um bom programa de sábado né se o urso não aparecer melhor ainda e vamos ver aí como é que é esse Black Bear não pode o que? não pode ir de cavalo legal né, ela não pode ir de cavalo tem um sign aqui daqui pra lá só a pé não pode ir de cavalo uma trilhazinha tranquila enjoy nature você pode ver a nature o que é? é bonito oh sim é bonito hein gostei né, bem conservada né é, bonito hein achei até mais bonita do que aquela que a gente costuma aí lá do Big Tree Park se não aparecer o urso se não aparecer o urso a gente já tá no lucro ó acho que a gente anda tanto aqui que vai sair lá no Brasil não vai tá brincando não vai tá brincando pra ir pro Brasil tem que pegar um avião eu achei que era menorzinha ó céu da Flórida e vamos que vamos e ó, essa parte da trilha já não tem nem mais a madeirinha é só direto na terra o ar já começa a ficar rarefeito isso é do gazela também, você viu? é qualquer ladeirinha que a gente subia ele já falava isso porque todo gobo repórter tem isso né tipo aqui que é que é o bosque da da chapéuzinho da chapéuzinho e olha que no bosque da chapéuzinho não tinha nem black bear né olha tudo irra tá tudo branco aí tem que conseguir call 911 terreno acidentado bastante fendas bastante holes buraco tá agora nessa parte fala assim Flórida pra onde a gente tem que ir vai tem que a gente tem que ir deixa eu ver aqui tem que ir pra lá agora tem que ir pra lá agora tem que ir pra lá agora se não vai ficar escuro a gente não vai conseguir voltar quer andar mais na trilha? hum aqui ó é meus trilha do black bear se aparecer um black bear aqui já era né mas graças a deus não apareceu não gostou filha da trilha? quer andar mais ou quer voltar? Lule? quer andar mais ou quer voltar? olha essa aqui caiu com o hurricane e depois de andar milhas e milhas e milhas graças a deus não apareceu nenhum urso e foi o vídeo de hoje galera quem não for inscrito se inscreve no canal deixa o like pro youtube entender que o vídeo é legal e as outras pessoas descobrirem o canal rimou até valeu um abraço até o próximo